Música Hoje o meu convite especial é pra você mulher Estamos chegando a semana do dia internacional da mulher A semana da mulher Por isso estamos preparando uma festa especialmente pra você Mulher guerreira, mulher mãe, mulher dona de casa Mulher profissional, mulher que faz as coisas acontecerem Esse evento será dia 6 a 16 horas Na quadra poliesportiva ao lado do Colégio Luiz Leitão Teremos muitas surpresas maravilhosas Paléja com convidadas especiais Tratamos temáticas voltadas para as mulheres Saúde da mulher, acesso à informação A mulher nos espaços de poder Tudo isso preparado com muito carinho Contando com a sua participação As 150 primeiras mulheres que chegar Vai receber uma blusa confeccionada especialmente pra você Para comemorar o segundo encontro da mulher da mulher Contando com o apoio da gestão municipal e demais passivos Então aguardo você Não esqueça Dia 6 a 16 horas O encontro é com você Mulher O encontro é com o apoio da mulher da mulher O encontro é com o apoio 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 da mulher